Hoje tudo tem que ser legal Hoje é nossa grande estreia E aquela cena forte no final Só o púbido fica na plateia Nossa história vai virar cinema E a gente vai passar em Hollywood Mas se ninguém gostar não tem problema Meu bem, o grande amor não há quem mude Nossa história vai virar cinema E a gente vai passar em Hollywood Mas se ninguém gostar não tem problema Meu bem, o grande amor não há quem mude Yeah, 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 yeah Tudo com você, tudo com você Yeah, 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 yeah Tudo com você, tudo com você Yeah, 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 yeah Tudo com você, tudo com você Tudo com você, tudo com você Cena de romance na TV E eu aqui, aqui nessa fissura Eu quero um videoclipe com você Original, sem corte, sem censura Clima de efeito especial Já louco pra tirar o pé da lama Se eu ganhar o Oscar no final Seu nome vai pra calçada da fama Nossa história vai virar cinema E a gente vai passar em Hollywood Mas se ninguém gostar não tem problema Meu bem, um grande amor não há quem mude Nossa história vai virar cinema E a gente vai passar em Hollywood Mas se ninguém gostar não tem problema Meu bem, um grande amor não há quem mude Tudo com você, tudo com você Tudo com você, tudo com você Tudo com você, tudo com você Tudo com você, tudo com você